Galera, esses dias aí atrás eu fiz o meu iceberg dos jogos de Resident Evil, fazendo uma referência ao canal Refúgio Cult, que é um canal que eu gosto bastante. E vocês pediram nos comentários para fazer de todos os jogos de terror, barra sobrevivência, barra zumbis e tudo mais. Inclusive, comente aí o iceberg de vocês, desde aquele jogo lá mais tranquilão até o lado da ponta de baixo do iceberg, que é aquele jogo de terrorzão que faz você desligar o videogame, beleza? Mas uma coisa que vocês não precisam se desligar é do like. Na verdade, o like está bem ligado aí. É só um clique e se inscreve aí caso não seja inscrito, beleza? Lembrando que esse é o meu iceberg, ou seja, é a minha opinião e eu não vou citar vários jogos aqui. Eu vou citar mais os principais, senão ficaria um vídeo gigantesco, ok? Então, lá na ponta de cima do iceberg tem aquele terrorzinho básico com Days Gone, que é um jogo que já faz um tempo que foi lançado. E é um jogo de mundo aberto, assim, de sobrevivência. E leva a sobrevivência ao extremo, porque você precisa coletar recursos, ir do ponto A até o ponto B na sua moto. Você tem que cuidar da moto. Se você for a pé, mano, tchau, tchau, bye, bye, tá ligado? Por quê? São hordas e hordas de zumbis e eles não são zumbis lerdões, assim, que ficam meio paradões, assim, no cenário, tá? Eles correm, partem pra cima de você e é que nem uma colmeia, tá ligado? Não é um, não é dois. Você pode até encontrar alguns gatos pingados ali, mas, mano, são hordas. Se você bater, topar com uma horda, já era praticamente. Se você estiver longe da moto, é morte na certa. E mesmo se você quiser enfrentar eles, você vai precisar coletar muitos recursos pra poder fazer isso. Quando fica de noite, fica aquela atmosfera ali de terror, mas não é nada muito cabuloso, não. Tem um terror mais básico ali e eu poderia deixar uma menção honrosa para o Parasite Eve, lá do Playstation 1, que ele é mais um jogo de RPG com elementos de ação e terror. Você pode até ter um susto aqui e outro ali, mas eu só deixei ele aqui fazendo uma menção honrosa mesmo, tá? Agora vamos para o terror mediano, que fica naquela parte ali do meio do iceberg, tá ligado? E aqui eu vou citar o Dying Light, o meu xodózinho, já cansei de falar isso. E vocês acham que, na hora que eu cito o Dying Light, já pensam eu falando isso, né? Que ele é meu xodó, mas ele realmente é. E eu tô doido pra chegar a dezembro logo pra colocar as mãos no Dying Light 2. E o Dying Light 2, vocês podem até citar. Mas, Emineste, quando chega de noite, cara, fica muito complicado, né? Porque tem os voláteis ali, os zumbis ficam mais agressivos. Sim, realmente, eu não tô dizendo que ele não tem terror. Mas, em comparação aos que eu ainda vou citar no vídeo, vocês vão perceber que é um terror mediano. Além disso, é a minha opinião também, tá? Não tô dizendo que o jogo não tem terror ou que é ruim. É que, pra mim, tá? Ele é um terror mediano. Tem, sim, aquelas partes ali de apreensão, mais tensas. Mas, na maioria das vezes, você vai topar com o mundo aberto, de dia, com várias coisas ali pra fazer, vários locais pra fugir. Não são locais apertados. Tem, sim, alguns locais mais específicos que você faz uma ou outra missão ali, que são corredores, quartos apertados. Mas, na maioria das vezes, é aquilo que eu falei anteriormente. Tem muito mapa ali, muitas ruas, prédios, pra você poder investigar. Então, fica mais tranquilo, entre aspas, fugir dos zumbis e das criaturas também. Agora, tem aquele dali que eu chamo de chegando no terror, sabe? Não tô dizendo que não tem terror. Calma, galera. Antes de comentar aí, de me xingar nos comentários, calma aí, beleza? E eu vou citar aqui o Resident Evil, sabe? Porque eu não tenho um jogo específico da saga. Eu até usei o gameplay de fundo do Resident Evil 2, que é o meu favorito. Mas, a saga como um todo, sempre teve altos e baixos, sabe? Teve muitas partes de terror, como a trilogia inicial, com muitas cenas tensas. Aquela câmera fixa, mais foco, assim, nos zumbis. E aí, o 4, 5, 6, sabe? Já fugiram um pouco aí dessa temática. E aí, voltou com tudo no Resident Evil 7. Até se eu fosse citar o Resident Evil 7, eu colocaria um pouco abaixo, assim, do iceberg, sabe? Mas, como eu tô citando a saga como um todo, e sempre teve altos e baixos, então, fica nessa de chegando no terror. É um terror, sabe? Mas, tá chegando ali, pra ser um terror, precisa de mais. Aquele terror que, realmente, você vai desligar o videogame, vai tentar zerar uma semana depois. E uma menção honrosa fica com o Dino Cruises, lá do Playstation 1, também, que dava aquele certo gelo com os dinossauros, principalmente no primeiro. Agora, nós temos o terror psicológico, mano, com o Silent Hill. É aquele terror que fica abaixo da superfície, sabe? Tem ali o nível do mar, e um pouco abaixo tem essa parte do iceberg, e fica com o terror psicológico de Silent Hill. Eu vou citar a saga como um todo também, tá? Eu sei que ela também, como Resident Evil, teve altos e baixos. Eu tô usando o gameplay do 2 pra ilustrar isso, porque é o meu favorito. E porque o 2, cara, ele pega o terror psicológico e eleva ao extremo, tá ligado? Porque nós temos uma história ali, que, a princípio, você fica se perguntando o que tá acontecendo ali, e na hora que você zera, você fica meio tipo, mano, o que eu acabei de jogar, velho? O que eu acabei de ver? Isso realmente mexe com o psicológico da pessoa. Fora as criaturas e seus simbolismos, cada criatura tem uma explicação, por que tá ali, sabe? Cada local tem sua explicação, cada ação do protagonista tem explicação, os personagens secundários, então é tudo certinho ali. Claro que tem algumas coisas que você pode interpretar, mas não tem nada ali que simplesmente foi jogado, sabe? Tudo tem explicação e, por isso, o Silent Hill fica nessa parte como terror psicológico. Mais um pouco abaixo, naquela grande camada, aquela camada gigantesca do iceberg, que é bem abaixo da superfície, tem o terror sanguinolento, tá ligado? E esse aqui fica com o qual? Dead Space, né, mano? Que, praticamente, você toma um peteleco e perde uma parte do braço. É tipo isso, velho. Tem muitas maneiras do Isaac morrer no jogo, fora as criaturas bizarras, tem os slashes, tem muito tipo de inimigo, e praticamente cada tiro que você dá neles tem uma reação diferente, você pode mudar um tiro ali da arma principal na vertical, e aí você atira no braço, o braço sai fora, na horizontal ali você pode atirar na perna, e a perna sai fora, fora muitas coisas que acontecem durante as campanhas, que você vai ver que, tipo, um ano, é aquele terror cinematográfico, tá ligado? Com muito zangue, com muita parede, cenários bizarríssimos, com muito sangue, tá ligado? Então ele fica nessa parte do terror mais sanguinolento, que ele leva mais aquele terror pra parte gráfica, tá ligado? Eu até poderia citar o The Last of Us, parte 2, nessa camada também do sanguinolento, porque muita coisa, eu até fiz um vídeo recentemente, falando que o terror dele, a parte mais gráfica e física, eles levaram ao extremo, tá ligado? Porque você pode atirar na cabeça, a cabeça fica totalmente deformada, atirar na perna, e aí a pessoa fica sem perna, então é uma parte mais gráfica, um terror mais nojento graficamente, sabe? Sabe aquela profunda camada do iceberg, quase chegando lá na ponta de baixo? Então, vou citar aqui o terror fantasmagórico com Fatal Frame, e mano, Fatal Frame é aquele negócio, né velho? Se você tem medo de zumbis, tem medo de dinossauros, tem medo aí de quê? De um slasher, que é uma criatura mais extraterrestre, assim, você vai ter medo de fantasmas também, mano. E eu tô citando aqui o Fatal Frame 2, mas praticamente todos os jogos da saga são, assim, bem fantasmagórico mesmo, você tá andando ali de boas, né, com sua câmera pra se defender, e de repente aparece um fantasma, mano, e você não tem nada o que fazer, a não ser fotografar ele pra atirar dano, você não tem uma arma, não tem, sei lá, mano, não sei, aquelas armas lá do Jim, do Sam, lá do sobrenatural, não é, não, é uma câmera, tá ligado? É uma câmera que você tem, imagina, se você já vê ele no cenário, é cabuloso, imagina você usar uma câmera. Então, é, mano, é uma coisa cabulosa de se fazer. Então, por isso que ele tá nessa profunda camada, porque os jogos da saga são tensos. Agora, na ponta de baixo, tem a ponta de cima lá, que você consegue ver, né, mas o Iceberg não é só aquilo, tem uma grande camada lá, abaixo da superfície do mar, e aquela ponta lá de baixo tem um terror carniça, tá ligado? Com Outlast, velho. Pô, claro que Outlast iria tá aqui, porque realmente é um terror carniça, velho. Ele fica mais ou menos ali no sanguinolento, com o terror psicológico também, porque você tá ali com um paciente que tá participando dos experimentos ali, e você vê muita coisa cabulosa, sabe? Tem uma hora que o protagonista cai ali numa lama cheio de corpos, tripas, vísceras, sei lá, mano, muita coisa nojenta graficamente, que, sei lá, imagina o cheiro daquilo dali, sabe? Então, é aquele tipo de jogo que você fica muito impressionado com os cenários. E os gráficos do Outlast, tanto o primeiro quanto o segundo, são gráficos, assim, que pra época eram muito bons, e você ficava realmente impressionado, porque uma hora você tava ali de boas, andando no corredor, do nada você topava com o paciente, ele corria pra cima de você, fora que tem uma hora que um outro lá, personagem, arranca seus dois dedos, o personagem vomita, é um banheiro todo sujo, nojento, então é aquela carniça total que nós conhecemos dos jogos de Outlast. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? São vídeos diários, se inscreve aí, esse foi o meu Iceberg, e eu quero saber o Iceberg de vocês, tá bom? Deixa o like no vídeo, e me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus, e até mais, fui, tchau!